Fala pessoal, David Viana aqui de volta, hoje dia 18 de maio de 2023, quinta-feira e as primeiras águas da cheia do Cariri começam a chegar, nas últimas 24 horas aumentou 1 centímetro, pessoal, está na cota 91 no centímetro 9, deixa aí seu like, se inscreve no canal desde Viana, o acúmulo total em 2023 é de 5 metros e 28 centímetros, o percentual hoje é de 31,85%, isso corresponde ao volume de 2 bilhões 133 milhões de metros cúbicos, deixe aqui seu comentário, a vazão para o Rio Jaguaribe está de 5.687 litros por segundo e a vazão para Ibi Caixanhão está de 3.207 litros por segundo, seja membro desse canal ou colabora com o nosso trabalho através do Pix, eu fico muito grato, agradeço a todos aí que contribuem com o nosso canal, para alcançar a cota 95 precisa subir 3 metros e 91 centímetros, para alcançar a cota 106 precisa subir 14 metros e 91 centímetros, a transposição do Rio São Francisco continua tudo parado, a gente não tem atualizações aí se realmente esse ano vai voltar, eu acredito que não, né, que o Caixão está com um volume bastante considerável, em comparação com o ano passado o açúcar do Caixão está com 9,26 pontos percentuais a mais, deixem seu like, se Deus quiser mais águas vai chegar no açúcar do Caixão, achei, foi muito boa, se Deus quiser os próximos dias o Caixão vai aumentar mais e mais, valeu pessoal, até amanhã se Deus quiser.